Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou Alex Falcão e você está na comunidade web. Hoje você vai aprender a sublimar um guarda-chuva. Isso mesmo, se na sua cidade ou no seu estado está chovendo bastante, a solução é você ter um guarda-chuva personalizado, concorda comigo? E aí a dica que eu dou aqui para você é muito simples. Se você tiver condições de comprar de 5 até 20 guarda-chuvas ou até mais e presentear os seus colegas e os seus familiares, vai ser bem interessante porque quando estiver chovendo aí na sua cidade ou no seu estado, é claro que eles vão utilizar e aí vai ficar propaganda da sua marca pelas ruas, concorda comigo? Então essa aqui é uma dica bem interessante para vocês, tá certo? E aí, esse aqui é um guarda-chuva sublimático e para você começar a sublimá-lo, você tem que fazer o seguinte, aqui nas pontinhas dele você vai tirar isso aqui, você vai tirando, tá certo? Para quê? Para ele ficar aberto, para que você possa colocar aqui na sua prensa térmica, ok? Que é o que eu vou fazer aqui com vocês agora. Vou deixar aqui de lado e aí, vem aqui com o titio. Você vai perceber que aqui, eu já tirei, tá certo? Já abri aqui o guarda-chuva e aí você vai posicioná-lo aqui, vai posicioná-lo na melhor forma na sua máquina, tá certo? E aí, para deixar bem esticadinho, você baixa aqui só um pouquinho por dois segundos, não precisa travar a sua prensa térmica, só para dar uma cura, tá certo? Prontinho. Vou pegar aqui o papel sublimático, olha só, pegar aqui o papel sublimático e aí, vou posicionar aqui, olha só, vou colocar aqui, beleza? E aí você vai setar na sua máquina 200 graus, 20 segundos, ok? Já travei aqui, vamos ver como é que vai ficar? E aí você faz em todos os lados, beleza? Então essa aqui é uma dica bem interessante, se estiver chovendo na sua cidade, no seu estado, essa é a solução, ainda mais se você presentear aí os seus colegas, né? E familiares. Muito bem, já fiz isso aqui bastante em São Paulo, Sorocaba, e aí, tá aqui, ó, dá uma olhada aí no vídeo, vou mostrar aqui para vocês, olha que bacaninha. Opa! Isso tá tudo solto, né? E aí ele tá todo aberto, beleza? E aí depois que você sublimou todos os lados, aí é só você montar e abrir e ser feliz, né meu filho? Tá chovendo aí? Utiliza o seu guarda-chuva personalizado, pelo amor de Deus! Não vai utilizar essas sombrinhas aí que não tem condições. Começa a utilizar o seu que está sublimado com a sua logomarca, beleza? Então dá uma olhadinha no vídeo aí, como é que ficou o meu. Olha aí, personalizadinha aqui, guarda-chuva sublimático, já com a marca da comunidade web, e vou falar para você, tive dificuldade em montar o guarda-chuva, até porque quando a esposa inventa em casa, para que eu monte um guarda-roupa, ou um móvel qualquer, uma cama, eu já saio correndo. E aí eu tive dificuldade de montar o guarda-chuva, porque, por preferência, eu preferi desmontar ele todinho, para que eu pudesse sublimar aqui facilmente, tá certo? Detalhe, você pode sublimar com ele aberto, só que tem que tomar cuidado com os ferrinhos, meu filho! Presta atenção! Senão você vai prejudicar a sua máquina, tá certo? A sua prensa térmica, ok? E aí a dificuldade foi aqui do querido maravilhoso professor, que eu sou meio ruim nisso aí, beleza? Bom, se você curtiu esse vídeo, clica no botão curtir, compartilhe para que outras pessoas possam saber como sublimar aqui um guarda-chuva sublimático, tá certo? Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, lá em cima do lado direito, se você estiver acessando pelo YouTube, lá em cima do lado direito da sua tela, tem um botão inscrever-se, e aí tem um sininho também. Clica no sininho, porque assim que eu lançar um vídeo novo, você vai ser notificado em primeira mão. Agora, se você quiser se especializar em sublimação, nós temos o curso presencial em São Paulo de sublimação, e aí se você não tem condições de fazer o curso presencial aqui em São Paulo, nós temos o curso online, que você pode estudar no conforto da sua casa, e a gente ensina também o CorelDRAW para você criar as artes facilmente, ok? Então você vai ficar especialista para criar as artes no CorelDRAW e aprender tudo sobre sublimação, beleza? É só você acessar aí comunidadeweb.com.br, você pode acessar de qualquer lugar, no conforto da sua casa, desde que tenha acesso à internet, beleza? Então acesse aí comunidadeweb.com.br, você vai ver lá os cursos presenciais e os cursos online que nós temos aí disponíveis para vocês, beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí